Superior Tribunal de Justiça decide que pagamento em dobro de valor cobrado indevidamente pode ser pedido em embargos monitórios. A terceira turma deu provimento ao pedido de uma empresa e seus dois fiadores para determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise a questão levantada por eles durante a ação monitória a que respondem. A ação foi ajuizada por um banco para cobrar cerca de R$ 153 mil correspondentes a um suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. Nos embargos monitórios, os devedores alegaram excesso de cobrança porque o banco não teria respeitado a taxa de juros contratual. Por isso, eles pediram que fosse reconhecido o direito de receber em dobro o valor cobrado a mais. Em primeiro grau, o juiz reconheceu que o banco não está autorizado a aplicar a taxa média de juros em desacordo com a proposta de crédito celebrada no contrato. Os devedores recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido relativo ao pagamento em dobro da quantia indevida, sob entendimento de que os embargos monitórios não comportam esse tipo de pedido, por não terem natureza dúplice, ou seja, que permite que o réu formule pedido contra o autor dentro da própria defesa. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil pode ser abordada não só por meio de reconvenção ou de ação autônoma, mas também em contestação. A ministra explicou que, conforme julgamentos anteriores do STJ, sob o Código Civil de 1916, as turmas de direito privado concluíram que o demandado poderia se valer de qualquer via processual para pedir a aplicação da penalidade. Desta forma, ficou estabelecido que, sob o Código Civil de 2002, o pagamento em dobro de quantia indevidamente cobrada pode ser requerido por qualquer via processual, inclusive embargos monitórios. Legenda Adriana Zanotto